Aê, tá show de bola, agora indireita a coluna, barriga pra dentro E aí Vi, vamos começar? Você tá pronto? Não Alguém já te maquiou assim antes na vida? Não Você tá muito feliz de estar nesse vídeo sendo maquiado? Não Como é que você acha que vai ficar depois dessa maquiagem toda? Horroroso Horroroso! Você me acha horroroso? Nossa, não tô valendo nada nessa família Encontra o seu uniforme, vai me bater Se estragar o seu uniforme, a mãe vai estragar a minha cara Desde pequenininha eu sempre enchi o saco dos meus pais porque eu queria muito irmãozinho Mas pensa num pedido que demorou pra ser atendido Porque o meu irmão só veio quando eu já tinha 14 anos Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai também E eu ficava com ele Eu trocava a fralda, eu dava banho, eu ensinei a gatinha Eu que tirei essa foto Ele era meu bebezinho Tão bonitinho, olha só Ele veio pra dar cor pra nossa vida E olhando pra essa carinha aqui, ó Robugenta Eu nunca imaginei que um bebê como esse Ia se tornar uma criança tão maravilhosa Ele é como se fosse um adulto no corpo de criança Mas não porque ele é sério Ele é brincalhão e faz tudo que uma criança faz Mas ele é inteligente e bom Ele é maduro e ajuda todo mundo E se preocupa com todo mundo O meu irmão tem um caráter que eu nunca vi igual E eu tenho muito orgulho dele E eu sei que um dia ele vai ser um adulto incrível Eu sei mexer no meu cabelo Mede seu cabelo Parece que eu peguei o tijolo e passei na sobrancelha dele Mas eu tô usando a mesma sombra Hummm Tá gato, hein? Tá gato Vai cobrar quanto, Vi? Por essa situação Se curar Acabou dois minutos Não, dois minutos é um tempo bom Dois minutos dá pra botar bastante coisa Tá ótimo Não adianta voltar atrás agora A Vi vai ganhar dez reais no máximo 15 Ficou triste Hello, dark is my old friend Eu não vou fazer muita coisa em você Se você vai me matar Quanto mais melhor Que eu apareço mais tempo Oi, pai Tudo bom? Ai, olha esse moço lindo Esbelto Dos olhos azuis E aí você me pergunta Cadê o seu olho azul que eu não tô vendo? Na verdade eu conheci o meu pai Quando eu tinha sete anos de idade Porque ele é meu pai de coração E não de sangue E ele era bem novinho Quando a minha mãe casou com ele Então A gente jogava videogame junto A gente colecionava figurinha junto A gente fazia tudo junto Igual dois irmãos Como se ele fosse meu irmão mais velho Só que chato e briguento Ah, é Como se fosse meu irmão mais velho A primeira vez que eu encontrei meu pai Minha mãe tinha ido me buscar na rodoviária E a minha mãe falou que ela ia casar E que eu ia ter um novo pai E aí quando eu cheguei na rodoviária Eu fiquei Cadê, 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 cadê? E aí eu vi que tava se aproximando Um cara e ele ficava olhando minha mãe E eu falei É ele? Minha mãe falou É Eu saí correndo na direção dele Olhei pra ele lá em cima Que ele era bem alto Eu era bem pequenininha E eu falei Oi Posso te chamar de pai? E é assim que se tornou a nossa relação A gente já brigou várias vezes Mesmo Mas eu confio muito nele Ele é um paizão Ele tem toque de limpeza Eu poderia ter puxado isso a ele Mas eu não puxei Ele é uma pessoa muito responsável Que embora ele seja ranzinza e bravo E rabugento Ele é uma pessoa muito boa E sempre ajuda quem tá precisando Já te maquiaram hoje? O Victor cobrou 5 reais por cada 2 minutos Que ele participou do vídeo Boa ideia A cara tá ótima Esse é o melhor contorno de sobrancelha Que eu já fiz na minha vida Eu quero ver como é que eu vou maquiar a pálpebra dele Porque a sobrancelha dele é grossa E é bem gentinha a pálpebra Olha meu amor Você tá com uma cara de desenho Eu tô animado E aí vai chegar Essa aqui é minha mãe quando ela era criança Ela é a irmã mais velha de duas irmãs E elas são com essa roupa chique aqui Porque era dia de foto mesmo Mas na verdade a infância da minha mãe foi muito difícil E muito humilde também Assim como minha mãe me teve muito nova A minha avó teve ela muito nova também Então a minha mãe nunca conheceu o pai dela E essa aqui é minha festa de um ano Eu tô chorando Em todas as fotos Todas Minha mãe sempre sonhou em ter a casa dela E ela sempre foi muito trabalhadora Uma vez a gente foi tirar foto na Federal Eu não achei essa foto Mas tudo bem Vocês acreditam em mim E ela tirou só a foto minha na escada da Federal Porque ela achava que ela não merecia tirar foto lá Porque só pessoas muito especiais estudavam dentro da Federal Mas aí ela resolveu acreditar Mesmo com todo mundo falando Que ela nunca ia conseguir Ela foi lá e tentou o vestibular Estudou um montão E passou Olha aqui ela Meu pai E ela e meu irmão A gente acabou de nascer aqui E ela se formou em pedagogia na Federal do Paraná E a gente tem muito, muito orgulho dela Tá empolgada, mãe? Você já não tem nem graça, né? Que já estamos aqui muitas vezes, né? Pois é Ah, então paga e sai daqui Então me paga Não! Você pagou os dois? Ela também tá me incomodando Ela pagou os dois Porque pra mim não Oxe, eles vão me levar a falência, gente Vocês acham que é puro amor Que é puro tipo assim Vamos fazer um conteúdo bacana Não! Só que é diferente das outras vezes que eu te maquiei Dessa vez eu vou usar as minhas cores Eu vou pintar a sobrancelha da cor da minha sobrancelha E vou fazer tudo do meu jeito Ok? Tá pronta? Ah, e daí sempre que eu vou passar coisa na sobrancelha Eu dou uma labida No pincel da sobrancelha Pra pigmentar bem Fazer o que, né? O que que uma mãe não faz pra uma filha? Ah, mãe, é minha saliva Saiu de dentro da sua saliva O que que foi? O que? O que que foi? Eu vi um rio perpelado Foi muito engraçado Ah, por isso que ele tava gritando? Aham Foi todinha Deve ter morrido de vergonha Ai, meu Deus Tá tão bonitinho Por que vocês incomodam com isso? É terapia Hum, terapia Tá incomodando Vai pagar 5 a 1 cada 2 minutos Também vai para 5? Só tô contando Olha pra cima só com os olhos Como é que olha pra cima só com os olhos? Não é só fazer assim Ai, a luz não deixa Ai, a luz não deixa Olha lá, eu tô olhadinho Pois é a luz do número Olha pra baixo pro rosto Olha pra cima com o olho Aqui, olha aqui, olha aqui Só com o olho Só com o olho Isso, olha lá pra cima Senão eu vou furar meu olho Eu sofreio a cara da mãe Ela passa baba, nona gente Ela sopra, bafa, faz tudo Você vai fazer aquele bolo espelhado? Vou Hoje? Hoje não dá tempo Amanhã? Semana que vem Eu quero comer ele agora Então vai comprar Uou! Olha o Brasil Não, você que tava falando de fazer as coisas de graça pros irmãos? Não! Me pegou muito, hein? Olha o Brasil Eu vi que você comeu do meu salame Nervoso Não sei a tinta Eu sei, tô falando dela Viu? Falei que ele ia me xingar e que eu ia ter que mandar um Vai comprar salame pra mim O que você acha isso aí? Base Cacetada Essa base é a tua? Não, é da minha mãe Olha isso, tá ligado a tua base Mas não deu as outras cores nas outras pessoas É mentira, eu não queria usar, cara Eu até comecei a usar no vídeo, mas ficou horrível Ai, eu peguei a sua Que eleição, Liz Um minuto eu já ganhei, deixa eu ver Não, mas é por tempo de vídeo no canal Não é não Não de vídeo bruto Ah, eu vou querer uma base nova e um primer e um outro negócio Mas eu nem usei teu primer Não, mas é já pra compensar A boca, a minha basezinha, ó Tá até peidando É Ô, ô, o que que tá passando farinha em mim? É, pô, pra não ficar brilhosa tua cara Tem um cheirinho bom, não tem não? Ó, pô Faz biquinho de peixe, amor Isso, vira pra frente Faz biquinho de peixe, sabe? Faz biquinho de peixe Ai, que bonitinho Eu não sei Vai lá, vai lá, se contém Eu não sei Vai lá, olha o biquinho de peixe Eu não sei Que loucura Rir não, rir não pode Seja triste Agora você sorri Infelizinho Agora vem apagar Pensa, Vitor É mais dinheiro que você ganha Olha pra cima Só com o olho Vai, olha pra cima com o olho Vai, olha pra cima com o olho Vai Olha pra cima com o olho Não, eu lembro que eu tinha falado Cinco reais, dois minutos Vai, olha pra cima com o olho Olha lá pra cima Ai Que que é isso? É cagada a maquiagem Tá cagando Olha só Se você fizer um cagado a maquiagem Você não ganha nada, hein? Abre só um pouquinho A boca bem de leve Abre um pouquinho a boca Abre um pouquinho a boca Abre um pouquinho levemente a boca Não, para Abre um pouquinho a boca Para de ser sarda É muito difícil passar batom em homem Eles não param quietos Cada minuto que passa Que não é maquiagem rendendo Eu não tô descontando 10 reais Não, não Eu não falei isso Eu falei que a cada um São minutos São dois minutos bem aproveitados Dois minutos bem aproveitados Não, pode ver Eu não falei isso na hora do contrato Mas é um Se você tá enrolando Eu não falei isso na hora do contrato Você tá enrolando Pra deporar mais uma aqui Eu falei que a cada dois minutos São cinco reais Mas se você tiver enrolando de propósito Pra ganhar mais dois minutos Acho que por acaso Você falou isso lá na hora Quando a gente fechou o contrato E você até me falou É uma cláusula Você tem que ler as pequenas linhas Tem que ler as pequenas linhas Você mesmo falou que não podia Voltar atrás Nem mudar Fecha a boca Pode ficar normal Pode ficar normal Abre o olho devagar E com calma Sem desespero Ai Do grudado A grudado Eu vou desgrudar pra você Ele não deixa desgrudar Ele é a pessoa mais difícil Que eu já matei Não Não Pera Cai Ai meu Deus Você é minha cara Olha aqui Olha aqui Vem aqui do meu lado Vai ficar legal Somos quase gêmeas Olha só E aí Gostou da experiência? Não Agora você já pode se ver Não Que eu Que eu Misericórdia Olha aqui Que bonita Tá Deus me Deus Olha esses olhos azuis Misericórdia Ele vai ficar virado pro lado Ele não quer mais aparecer Misericórdia Essa é a mamãe ruiva Mamãe de rosa cuca Ai Mas tá tão bonita Olha aqui Ai cara de boi Ai cara de boi E essa é a minha família A família mais incrível do mundo A minha família A sua família também deve ser muito incrível Mesmo que vocês briguem agora Mesmo que vocês não se entendam Vai chegar uma hora que você vai ver Que tudo pode acontecer Mas os que vão estar lá por você São a sua família Então ame eles E entenda eles Porque eles também ficam confusos Eles também tem dúvidas E eles também estão tentando fazer o melhor E uma hora Vocês vão se entender E misericórdia pra mim Quando eu era adolescente Ainda bem que o tempo passa né Um beijo Tchau And I've been falling I've been lost And I've been calling on my ghosts I put it to rest Because I'm coming home Coming home Oh Oh Tchau